Tá lançando e tá liderando, solta mais um miguinho funk insano A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gombonas, carro louco e apartamento As balada que nós palca só com os beat violento Aí se frozen é um close, não tá na vana do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer pior Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gombonas, carro louco e apartamento As balada que nós palca só com os beat violento Aí se frozen é um close, não tá na vana do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer pior Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tá lançando e tá liderando Solta mais um miguinho, funk insano Ave Maria, tinha que ser o júri Amassada na placa da bandida Se eu não quer cê sabe que dois não brigam Tente a tete o frangão ficou na pista Tenta não que se não passo por cima Qualquer fita cê sabe a localiza Vai, moscão, que aqui não vive de brisa Coneteira na queibada, nós põe pra cantar Te perguntou, meu bom, quem tava lá Bota no tempo do morro Nós na biqueira, nós na lor Chapa de beão, rapaz de droga Se a polícia imbicar mais a mãe chora Com os parceiro que foi nessa Deixou meu salve verdadeiro E que pra ter minhas caminhada Tive que aprender primeiro Falador vai falar, vai falar mesmo Vai falar de novo Enquanto isso, nós passando Só de artigo cabuloso É frio na queibada, nós passando o vapo Botando na chapa essas bebê Quem tá na intenção de dar palinha Então cê vê, então cê vê que cê vai Ô, baby, troca um papo Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar Gostosinho pra nós fuder Função na quebrada Te vagabundo é nós na vida Fumaça de ice Nói focando todas me Bebê, troca um papo Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar Gostosinho pra nós fuder Função na quebrada Te vagabundo é nós na fita Fumaça de ice Nói focando todas me Fumaça de ice Nói focando todas me Tá ligado mano Nós é mídia alternativa Eu sou mesmo, tá ligado Vamos que vamos que não pode parar Tinha que ser ele mesmo né Tinha que ser ele mesmo né Ave Maria Tinha que ser o senhoria É o GM, o beat E placar no mais ouro E placar no mais ouro Olha o meu bonde passando Roubando a cena Na minha quebrada Com das forte uma nave blindada S mil na carreta engatada Vai falar pra todas suas amiga Que me viu no trecho e eu meti a mata Tô gastando bem forte com as putas Sem tempo pra beber da quebrada Porque o vini me deu um salve Pra colar no fluxinho Põe na chapa que as do trecho Tá na mão do menorzinho Nós não se apega O leme é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena Canavone com a ponta na mão O vini me deu um salve Pra colar no fluxinho Põe na chapa que as do trecho Tá na mão do menorzinho Nós não se apega O leme é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena Canavone com a ponta na mão Esse pesado 11 Mantendo a passada de gueto Junto com o GM Eu tô puxando o bonde Fumaça de melt pro alto Deixa a mente fria O peito zero love Amassei a placa da louca Ela quase que tatuou meu nome Repara o semblante de chucro Que não tá ligando pra porra nenhuma Bolando a pura Bela daquela Porque as bebê que tá aqui também fuma Já se acostuma Porque toda vez que você vê Nós já tá levando uma Piso em falso com nós Cê afunda Na contenção de segunda a segunda Bota nas chapas Bandidos Motor bigode Pra rabiscar madruga Vou dar um salve no gab Pra colar no fluxinho Pra chamar chamar Todas do trecho Põe na mão dos menorzinho Nós não se apega O leme é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena Carnavalho com a ponta na mão Fui dormir com ela Acordei pensando nela na garagem Transalpe do catita na nossa Sente a rocada do louvor E o Gabi me deu um salve Já falou pelo adiu Menor põe na chape da Pelé Na lombada mais um bloco e subiu Sistema no morro tem sufoco Vita de novo e põe nós lá na midi Mostra nós de favela na bloqueta Porque aumenta a diência da notícia Fala lá que tu tu não vai tomã Sequência seca e sai não vai rajã Que vocês não apreciam o lado bom E suspeita de quem chega lutando Hoje vai ser só passadão Tá bom minha vida Baila menina Pega fita, nós é mídia Hoje vai ser só passadão Tá bom minha vida Baila menina Pega fita, nós é mídia Diferenciado nos traje Ela paga mó pau de verdade Fura louca sem nem disfarçar Na garupa ela quer desfilar Nós tem concessionária na mata De todas as marca na favela Nós põe na pista Toca embaçado ralada Distribo na curva Certeza eles fica BMW famosa 3 letra 66 taigona da preta Eles se africona e vestes E os bico ta querendo a receita Mas se tudo vai e vem Não posso me apegar Nós carregando essa ensinamente O que eles tenta copiar O de lá me deu um salve Chama-no pro fluquezinho Dessa vez desintoca a hornete Transalp na mão do cbzinho Proteção vai embaixo da blusa Vários ta na maldade enrustido Se com a roja festa com as maluca Não explora que eu to no perdido Vou dar um salve no gabi Pra colar no fluquezinho Chama-dama todas do trecho Põe na mão dos menores Nós não se apega o lemo é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena Carnavalho com a ponta na mão Brincadeira de criança era puxando Petas magrelas, becos e vier Pela quebrada colocando a chama pra gritar Ah, xinga conforme essa dança de luxo Na mão dos favela Desbicando forte a sombra Na madruga paulista cê sabendo que tá Travando chip dos bico Que pula alto quando vem no alcan Passeando pela mente das puta Que pula no colo do mano E olha que eu nem to pagando Transmitindo nos histórias com a trilha Lucrando Traficando informação E o saldo da conta aumentando Fiquei rico esse ano Eu só to concretizando Nossa placa estampada na mídia Meu nome na boca de uns comédia Em semblante o riso do corinthia Vou viver o tempo não congela Falastro vai tomar na murim Nossa cara não é fazer mete A mancada não cola comigo Nosso bonde não deixa na reta Vou dar um salve no gabi Pra colar no fluquezinho Chamada má Todas do trecho Pô na mão dos menores Mas não se apega O lembra é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena Carnavalho com a ponta na mão Quando não quer dois não briga Mas nós tá pra soco Já mostrei pra ela que nós é bigode grosso Firme na conduta Cola na sequência Calma bebezona Se nós saca cê não aguenta Na nossa da milha educada Estrava na madruga Facilitando todo o procedimento Se for vir com as vistas turvadas Pode me ajudar Pra vagabunda vai ser só lamento Que a arte do desapego no peito Todo maloqueiro Cada zona bem sincera Do lado dos parceiros Tudo puro e verdadeiro Pizarre sobe o cheiro Sete bandidos da louca E nós tá com a mais da sem freio Cê gosta, gosta Eu quero se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Cê gosta, gosta Eu quero se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota O faz é que ela sabe que nós mesmo é o pataco E pra esquecer ela que o dinheiro é mais forte Quase que desanda, me deixa atacado Roubou toda a brisa do beck que eu tinha fumado Eu tá com marcha No ex o destino é o bar das patroa E de repente quem me liga é a louca Querendo me trombar, beber um jimpa Bateu saudade antes de deixar no roxa Quer encostar no bololô, ponto A Bebeu umas doses, fuma um do melt De todos os lugares comigo que ama estar Pra desestressar Transa até as sete Foi no resgate da bandida aquariana Musca jogado no console da mecuxa Ela na brisa mostra suas lentes brancas Maquiama outra cor da calcinha que ela usa Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Quantas caminhadas sempre tá na nossa bota Vida muito louca, modelo chefe Na conta bancária agora parece um CEP Compro puta cara talvez minha mente reflete Ter tanto dinheiro as vezes me causa até bad Vida muito louca, modelo chefe Na conta bancária agora parece um CEP Compro puta cara talvez minha mente reflete Ter tanto dinheiro as vezes me causa até bad Eu tô no melhor momento e agora nem me importo Mara, se cena crescenta na minha vida Me mostra que quando sobe ia roubar minha paz Todas essas neuroses resultava só em briga Se não colabora, vou fazer o que? Se eu tô no momento e várias querem viver Cê conta a história, olha nós ae Fazendo dinheiro sem precisar de você Esvaziei tudo no meu coração Agora meu bolso tá recheadão Tipo imã sempre tem várias por perto E as que tá vendo de longe me chamando na radiação Vidro fumê, ninguém me vê Meca serê, trombo menor, ligo CB Gizbi camilhas, festas ou de lá Várias no portão fazendo fila Pisar no freio que nós é poucas Olha o Gabi menorzão, tá de x6 Levando uma, já machou essa modelo e várias outras Tipo vida de celebridade Agenda cheia não é novidade Deixa os trampos fluir Deixa ela usufruir Tiro esse tempo e vou me distrair Fumaceira densa de melt Só mantendo sem deixar cair Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa Bota Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa Bota Fica à vontade amor Se conforta na nave Aproveita a viagem Nós desenha a paisagem Mas vem sem carro Só tem maloqueiragem Whisky, marola e o ice Fumaça na cidade Nós faz um brinde e é gastar só Dom Perrião Com a melhor dama da noite vende batom No Instagram fazendo pose exibiu bundão E eu sempre tô melhor que ontem pelo mundão Taca no macha na evoca Ou no mercedão Parei no sinal manda duque pros menorzão Já quis ajudar mesmo sem ter a condição Sem se pagar só pra lembrar da revolução De ver os parceiro tocar nave e os foguetão CB passou de áudio e construta a milhão Na marginal 7 bandidas 5 ladrão E ela quer whisky caipirinha Gelo e copão Acelerando a meca Nós vai fumando ice Aproveitando a vista bela da grande cidade Mó breque capate e o beque de trave Ela exibe o silicone no teto da nave Tanta grana, tanta fama chega a me dar bad Tanta gente mentirosa finge que me ama Nas minhas doites solitárias vocês me esquecem Quando eu posto na balada aí vocês me chamam Meu papo, falsidade é mato Vou chegar no pódio, sei cuspir no prato Sei da onde eu vim, por isso que sou grato Tudo que eu passei, teve razão, isso é um fato Mas cê tá ligado, nós tirou de aprendizado Sofrimento do passado é motivo de nós tá aqui Firmão, vivão e vivendo, um brilho aos nossos venenos Tava me fortalecendo e só agora eu percebi Passada, cara diferenciada, brinquedo nessa livada Pus bico é um soco na cara, vagabundo não entende nada Samba na laje, foot na quadra A vida mudou, deu uma revirada Vou sacar robô, ela tá entucada A nave é dois lugar, só cabe a cunhada Que tava comigo na fase do nada Se hoje eu tenho tudo, ela tá montada No melhor momento só vai tá os das antigas Do tempo do prego, vendendo chinelo Só quem colou no barraco vai tá no castelo Se essa mina é marreta, eu vou quebrar seu erro Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras faminhadas sempre tá na nossa bota Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras faminhadas sempre tá na nossa bota Vim crime no seu olhar na madrugada de São Paulo No vitrine eu te trombei e te arrastei pro carro Sem crise, sem reclamar Olha como eu tô trajado Não tem como não olhar quando nós tá no pedaço Só parar o ciclope nas ruas de SP Os menor no deboche, operar várias bebê Sem perder tempo com nove, não vou morrer Elas até tentam a sorte, mas nunca vão me prender Bandido não namora e ela sabe disso Não sai mais da minha bota, amo esse perigo As oito em mim renova e nada no peito Eu sinto frieza no coração Gangsta chefe tá rico De G63 eu fico elegante Eu avisei por cês que nós é o tsunami Sabado aqui não tem vez Vini no alto-falante GM que fez o beat original do funk É que a puta do trecho Ligando endereço que é cular Porque viu mudança de patamar Dança cor do pataco, comprar no alfabet Porque ela gosta de ostentar Pouco a pouco ela perdendo a calcinha E pra mim já nem gosta de cobrar Rebentando no quarto, no quarto mandando E a louca pedindo pra me botar sem parar Pouco ideia, mas não liga Pra boa nenhuma Pra quem não tinha uma bis pra acelerar Hoje fog da minha peça chuchu Nunca fez só nós assim no desenho Deixando a fofoca lá de novo Fog em fita, não dá nada Mas que parada louca Toma na boca com força Baruta Fog em fita, não dá nada Mas que parada louca Toma na boca com força Baruta Fog em fita, não dá nada Mas que parada louca Toma na boca com força Baruta Dinheiro na faz Viva lá vida Joga bebida Nesse seu copo Ronco muito mais Que esses modinha Sabe sua fama Nós tem o dobro Mas zerou Queime várias vezes Se quiser sumo no mundo Paras legas com mais três Que gosta da putaria Faz dinheiro diz que é bandida No estrela faz fotinha Com a minha corda que é maciça Um pouco confuso Confuso horário Pega o meu jato Parte o pai e pisa Vivendo e gastando todo esse plato Só tô penrião na mesa dos cri Em outro país não me localizo S mais hoje porque ela tá na brisa Olha eu passando na minha quebrada O carro mais caro fazendo aliás O que quer foder Que quer sentar Por menorzinho Que tá valioso Os bilhão lucrei Muito pra gastar Eu vivo assim Fiquei ricoso Sempre com dois pé na porta 50 gramas de ice pro vento Meu bolso cheio tá pique um aquário E meu estojo parece uma horta Não compa aqui do cuida é a torta Se nós avança é porque Deus pilota Se nós empata não liga pra nada Gasta real mas tá contando dólar Brasil no coração No baile lotadão Memo desfecho Várias do trecho No endereço Dá nada não Gabi com duas tá indo pra ver Sete bandida grandona Odila GMCB Cinco comigo na van do GP Fumando outro enquanto a BP Tá falando na minha cara que sente saudade É foda essas fitas cê tem que ter maturidade Sem receio nós é sem massagem Sem fofoca se tiver no trecho Vou botar na chapa voltar pra moer Cinco comigo na van do GP Olhando a piranha mostrando maldade De um jeito que eu nem percebi Na pista quem manda é quem honka Quem desbanga quem bala não faz nós atracas sem medo Nós joga o jogo Vamos na caça da prata e do ouro Dinheiro na nossa mão vira o dobro Sem pano pra invejoso e piolho Puta que é graça nós vai pra rengar subida Com água de bate tocar nos cavalos Falar disso é um fato Altos poderos menor que tá um de sacado Não me liga manda rápido Se a fama passa poder acabar O dia não chega na simplicidade Do jeito que é só contando a bagaça Barra pisca na pista que queita Os menino da mid tapa na cara Outro dia eu lancei uma conquista Zé Prova se riu na vai de marcha E na vai de marcha Outro dia eu lancei uma conquista Zé Prova se riu na vai de marcha Tá lançando e tá liderando Solta mais um miguinho funk insano Te ligo mais tarde pra gente jantar Te busco na maca pra nós dar uma vanta Tá em bb ou vila jk Nós dois de marola vou tirar capota No coração varaz é volta de um tempo pra cá Meti o pé do casamento agora eu tô de volta Quanto que é seu job Vou desbicap Pra sua amiga que a noite é nossa Se cê lembrar do meu passado presente eu vivo O amanhã só pertencia a Deus que tem me protegido Dá vontade da inveja do inimigo Que se faz de amigo Mas na primeira hora te deixa fudido Tá com marcha mesmo Me quero que se foda Dinheiro nós tá tendo na terra da garoa E eu me recordo dessa moça Já foi trabalhador e na revolta da patroa Agora ela virou garota Some na madrugue tá do jeito que não gosta O job tá em alta é que você faz a proposta Se ela aceitar uma gozada e depois chora Ela faz mil e dorme, te dá tchau e vai embora Gostosa, toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Gostosa, toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Marra de vião com quatro louco Querendo ficar sem roupa Fazer peão de maloqueiro Tá cansada do boy trouxe Bebê fica tranquila que nós manda te buscar Se acaso sou eu que parto Nós brota de jaguar Focando daquele jeito Massimo respeito Nota mil peças bebê Gostosa desse jeito Toca da califa, toca pura E nós fudendo essas madrugas Vivendo Só pra esquecer do sofrimento Que se falta aqui no peito Portanto eu vivo só lamento Pão nas madrugadas e nós empurrando pra dentro Gostosa, toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Mexe com meu subconsciente Gostosa, toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Que se for do amor O amor não paga as contas Se mostrar afeto Elas deita, elas monta Virou minha preferida Paga até mais que o seu job Sabe que o pai anima Por isso que ela se envolve Perpetida Pega o café Pega o café Pega o café Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Quando ela passa de vestidinho da frente Como se fosse um filme Passa cena na noite Ela se jogando com a amiguinha na caruda Vou pagar aluguel pra morar dentro dessa bunda Eu te comi quieto E te comi sempre Pago muito bem pra deixar isso entre a gente Deixa a chave piques por seu melhor cliente Consequentemente você vai ganhar presente Só não fica nessas brisas de apego Que agora a noite tá sem freio Relacionamento sério com o farre dinheiro Vida de gandaia Poise na praia Larguei meu casamento Agora é marcha madrugada Bucu bucu casa danada Estromba de madrugada não explana a vida Que se foda a mídia Favela do rico essa é nossa vida Ela tá soltinha e trouxe mais amiga Gostosa toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Gostosa toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Não fazendo a tona Tô na tua responsa Toda mulher igual Só muda o cabelo e a trança Já fui mó responsa Trancado em goma Não deu atenção É tchau A rua me chama Vou bonitão fumando só beck de gelo Bagunça com os parceiro Cheirosão nos kit Andando de carro caro Já tromba umas louca que também tava no trecho Vou quebrar no mês Hoje eu tô charraso Pião no vitrine Hoje a noite tá boa Tem MD da red Pós perfeita só por na boca Com dinheiro no bolso Quero que você se foda Ficou mais fácil pra me te esquecer E de rolê com a minha gang na loucura Tem ligações perdidas no meu biribomba E nois no after tuxando as peituda Quem sabe em outra madruga a gente se tromba E de rolê com a minha gang na loucura Tem ligações perdidas no meu biribomba E nois no after tuxando as peituda Quem sabe em outra madruga a gente se tromba